Fazia tempo que não vinha um reviewzinho aqui no canal, né? Então, vamos nessa! Fala, turma! Beleza? Rafael Graciano aqui, mais um vídeo aqui do canal e hoje, meus amigos, tô de volta aí, né? Depois de um tempinho, mas com um review muito do legal aí, de uma biblioteca pra piano chamada The Osser. Olha ela aqui, ó. Tá aqui, essa biblioteca. Eu recebi um e-mail de uma galera da Holanda, né? Dessa empresa da Holanda chamada Key Instruments. Eles me falaram sobre esse piano e me mandaram aí uma versão pra eu fazer um teste e trazer aqui pra vocês do canal. Então, antes de qualquer coisa, se você tá gostando do conteúdo do vídeo, lembra de fazer sempre aquelas três coisas. Já deixa um like no vídeo já no início, já pra fortalecer. Se inscreve no canal, ativa as notificações e tudo e tal, aquele papo de youtuber. Me segue também, ó. Cadê? No Instagram. Tá aparecendo aqui, ó. Rafael.Graciano. É sempre legal trocar ideia com vocês por lá. Beleza? E, ó, antes de vocês fazerem perguntas ou me falarem lá no Insta, vê primeiro a descrição do vídeo, beleza? Tem muita gente fazendo pergunta pra mim que já tá respondida ou no vídeo ou na descrição. Então, veja a descrição e assista o vídeo completo, por favor, antes de fazer qualquer tipo de pergunta. Mas eu prometo que eu vou responder vocês. Beleza? Bom, falando um pouco sobre esse piano... Deixa eu já abrir ele lá. Cara, esse é um piano velho. Som de piano velho, né? É um piano aí de 1800 e tralalalau aí que eles têm lá na Holanda. E eles ampliaram esse piano. E, cara, a sensação de tocar ele é bem da hora, mano. Você parece que você tá tocando um piano de verdade. Eu tenho a impressão que eu tô tocando aqueles pianos que ficam em casa com aqueles sons clássicos. Ou então, um piano num teatro. Assim, aqueles são bem vintage mesmo. E eu achei bem da hora. E essa é a biblioteca. Eu vou tocar aqui rapidão pra gente sentir aqui o som dela. E eu achei bem da hora. Bom, legal. Você vê que ele tem esse som bem vintageão. Vintageão, né? Vintageão é complicado. Mas, ó, tá aqui. Do jeito que ela vê, eu só apertei aqui, carreguei e é isso. Bom, ela é bem simples. Ela tem quatro presets, né? Tem esse daqui que é o natural. Tem o mais fechado que é esse felted, que tá aqui do lado. Tem o muted e o plucked. O picked. Mutted e picked. Que eu vou explicar depois. Eles têm uma proposta, assim, bem diferentona. Mas é basicamente isso. Ele tem aqui, ó, três microfonações. Beleza? Deixa eu desligar tudo pra gente sacar aqui o som. Tem a microfonação top, que são os mix que ficam em cima, né? Legal. Tem o bottom, que são os mix que provavelmente deviam estar na parte mais embaixo dele. Legal também. E tem o overheads, né? Que são os mix que geralmente ficam lá em cima, né? Você pode controlar aqui o volume deles. Tem a soma dos três, né? Você ativa e desativa aqui nessa bolinha vermelha. Legal. Você vê que é bem realista mesmo, velho. O som, ele tem esses harmônicos aí. Bom, aqui na parte do experience, é que a parada fica interessante também. Tem aqui, ó, são ruídos, cara. Deixa eu desligar aqui o som dos mix, ó. São sons de ruído. Então tem o som aqui do pedal, né? Se eu apertar aqui no pedal, é como se você estivesse tocando um piano, né, velho? Um piano de verdade tem partes móveis, né? Então as coisas fazem barulho, ó. Então esse ruído do pedal traz mais realismo. Geralmente eu desativo isso, mas é interessante ter. Às vezes você quer deixar mais baixinho. Tem também o som das teclas aqui, esse lounge também, ó. Quando você toca... Deixa eu aumentar aqui. Então tem o som quando você aperta e quando você solta. Apertei? Soltei. Cara, parece mesmo um piano. Quando você soma isso daqui, junto com o som, é que dá uma parada legal. Deixa eu abrir aqui, ó. Com esse som das teclas desligado. Se eu ligar aqui, ó. Ele dá mais um ataquezinho, traz um realismo, né? Então, aqui no tom, a gente tem aqui a parte de velocity, né? Que é velocity, não precisa explicar. E o lead, que é como se fosse aquela tampa do piano. Então você escolhe se ela tá mais fechada ou mais aberta. Então quanto mais fechada, menos aguda a gente tem. E, naturalmente, quanto mais aberto, mais aguda a gente vai ter. Legal. Bom, esse daqui é o preset aqui do Pure. Eu já deixei ele aqui montado do meu jeito. Já já vou falar aqui como foi que eu montei. Então vamos já ouvir aqui os outros. Aqui o felted. Que é como se tivesse aquela camada de feltro, né? Que tem nos pianos. Então, ó. Tá aqui. Eu já desativei aqui o pedal. Você vê que é um pedal. É um som bem fechadinho, né, velho? Um som de piano, assim, bem... Como é que fala? Emocional, né? Meio melancólico. Isso aqui é legal pra quem gosta de fazer trilha, né, mano? Achei bem interessante. Interessante essa parada mais fechadinha, né? Bom, vindo aqui pra o terceiro, tem esse muted, que é como se fosse um pluck. Olha que legal a nossa sonoridade disso. Isso aqui, ó. Se você colocar um reverb... Deixa eu colocar aqui um reverb nele. Olha que legal. Esse reverb aqui que eu tô usando é um plugin, né? Que é o Round. Ó. Tá mostrando aqui. Só pra mostrar aqui como é que ficaria, mas... Ele é mutado, né? Como o próprio nome já diz, né? Então, ele lembra muito um som de pluck. Se eu segurar o pedal, ele até dá uma sustentaçãozinha aqui, se eu segurar. Legal, né? E aqui, por último, a gente tem o picket. Que é, como o próprio nome já diz, como se tivesse sido tocado com uma palheta, né? Então. Lembra aquele som de cravo, né? Aqueles harps. Aqueles sons medievais, né? Eu não sei tocar isso aqui. Mas lembro pra caramba, né? Parece que você tá jogando um RPG, né? Legal. Mas, caras, eu encontrei aqui uma combinação legal, ó. Usando ele junto com... Junto com o Muted. Usando um delay, mano. Olha que legal. Você abri aqui um delay qualquer. Um delay aqui do próprio Reaper mesmo. Só pra vocês verem a combinação deles dois, ó. Esse aqui é o Muted. Junto com o Picket. Isso aqui parece aquele timbre pra tocar aquela música Lion in the Lamb, né? Fera. Legal demais. Bom, vindo aqui, voltando aqui pra o Pure, que é o piano mesmo. Eu deixei uma configuração aqui que eu achei interessante, né? Deixa eu só fechar aqui um pouco o lead. Mas, é basicamente isso daqui, ó. Eu abri com essa microfonação, com esses ruídos aqui. E aí, o que eu fiz pra deixar do jeito, ó. Eu tive que abrir um equalizador. Cortando essa frequenciazinha aqui. Quase 3K. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Quando eu toco o Fá sustenido. Ele cresce. Aí, eu cortei só ela. Deixa eu colocar aqui no delta pra vocês verem. Então, não tava rolando. Cortei só esse pedacinho de nada. Não alterou nada no som. Então, tá tudo certo. O que foi que eu fiz também? Abrir um compressorzinho. Vocês sabem que eu gosto de um compressor. Abrir um distressorzinho aqui. Só pra dar aquela mastigada nele. Não, tá comprimindo muito. Ó, sem ele. Com ele. Legal. Abri também aqui um channel strip. Só pra dar uma leve equalizada. Bem de leve mesmo. Também tô usando alguma coisa na compressão dele aqui. Esse aqui é um 9000J. Só pra deixar ele mais no jeito, né. E por último. Aqui um reverb, né. Roundzinho. Vocês sabem que eu gosto. Tchau, tchau. Amém. Legal. Bem demais. E tem também aqui uma outra configuração que eu uso. O que eu estou usando aqui? A configuração é basicamente eu misturar o som do piano clean. Estou aqui só usando ele. Aquele equalizador cortando ruído. E coloquei um reverb. Desliguei tudo. Misturar também o muted. E o peaked. Só vamos torcer aqui para a máquina aguentar. Porque quando eu gravo com OBS. Termina que sobrecarrega um pouco o meu processador. Essa máquina meio que já está. Dando sinais que está na hora de trocar. Bom. Vamos lá. 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 Legenda Adriana Zanotto Bom, essa aqui é a página da King Instruments, no site deles aqui, do The Oser. Eu acho que é assim que se pronuncia, mano. The Oser. Oser ou Oser. Enfim, eu acho que é alguma coisa como uma ostra. É um piano chamado Franz Oser. Tá aqui, ó, a foto dele. Olha aí, cara. Piano bonitão. Velhão. Aqui é um piano de 1877, cara. É velho. Tava vendo num vídeo dele que eles demoraram quase dois anos tentando restaurar aqui esse piano pra gravar. E assim, eu gostei muito do resultado. Gostei bastante mesmo. É diferente, né? É um som mais vintage, mas que dá pra fazer várias coisas. Eu gostei muito, principalmente desse pluck aí com esse som meio do muted com peaked. Eu gostei disso. Já vou usar em algumas gravações aqui. Achei bem interessante. Não é uma biblioteca grátis, né? A gente viu lá no site que custa 75 euros. Mas assim, tá aí, né? Valeu aí pra galera aí da Key Instruments por ter mandado aí a Key pra mim. E funciona no Contact Player, né? Eu esqueci de falar isso logo no início. Programa gratuito, né? Da Native Instruments. Ele funciona. Você só precisa do serial. Coloca lá no Native Access e ela roda no player. Não precisa da versão completa. No caso, eu tenho aqui a versão completa. Então, pra mim, ia abrir de qualquer forma, né? É isso, gente. Se vocês gostaram do vídeo, lembra de dar aquele like maroto. Deixar um comentário do que você achou. Me dá ideias aí pra novos vídeos. Ultimamente, eu não tenho colocado o conteúdo aqui tanto quanto eu gostaria, né? A rotina tá me sufocando um pouco. Mas se você tiver alguma ideia aí pra alguma coisa, é só me mandar aí nos comentários. Que eu vou tentar gravar sim, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Me segue no Instagram, rafael.graciano. Tá aparecendo aqui. É sempre da hora trocar ideia com vocês por lá. Sempre converse com a galera aí que veio por causa do canal. E é isso, galera. Valeu. Até uma próxima. Que Deus abençoe todo mundo. Valeu. Falou.